Pernambuco tem um dos piores índices de distribuição de água do país. Quem aponta é o Tribunal de Contas do Estado, que por meio de uma auditoria identificou que metade da água encanada da Compesa não chega nas torneiras das casas dos pernambucanos porque se perde em vazamentos de tubulação e de adutoras. O assunto é abordado na última reportagem da série exibida durante essa semana aqui no Ronda Geral sobre abastecimento d'água. Acompanhe. Falta de água em Campo Grande. Não tem uma gotinha de água. E na altura do número 373, a água sendo desperdiçada aí, dia e noite. Na torneira não tem uma gota de água. Mas olha aqui, a Compesa diz que não tem água para o bairro de Campo Grande, mas aqui na Rua Voluntário da Pátria, essas bolhas aí são águas saindo aí do cano estourado. Quem fez este vídeo que vocês acabaram de assistir foi a Vanessa, que está aqui ao meu lado. Ela que é moradora do bairro de Campo Grande. E nós estamos exatamente no local onde ela identificou esse vazamento. Esse vazamento era aqui, vocês podem ver que o cimento por cima dos paralelepípedos é novo. Então, esse vazamento foi consertado no dia em que nós, na TV Tribuna, veiculamos o problema. Depois que você mandou para o WhatsApp da TV Tribuna, eles vieram e consertaram. Foi exatamente isso. A gente já tinha protocolado alguns protocolos na Compesa, agora sem respostas. Mas quando a gente colocou, quando mandou para o WhatsApp da Tribuna, imediatamente foi impressionante. Eles nos tanto chegaram para poder fazer o serviço, para ver a credibilidade que vocês têm. Porque até então eles não davam um retorno para a gente sobre isso. E a água aqui, a gente, o bairro todo, sem água há mais de um mês. E a conta não para de chegar não, viu? Vanessa, muito obrigada pela sua entrevista. Então, está aqui o problema que foi solucionado, graças à denúncia que a Vanessa fez para o WhatsApp da TV Tribuna. A gente veiculou, mas aí tem outro problema aqui. Aqui no bairro de Campo Grande, como vocês podem ver, uma área plana, que de acordo com a Compesa era para ter água todo dia. Como a Vanessa disse, não tem. É um dia com água, um dia sem. Agora veja esse vazamento em uma adutora que passa no município de Bom Jardim, no Agreste, e foi enviado para o WhatsApp da TV Tribuna. Morador da comunidade de Piavas, aqui em Bom Jardim, uma comunidade rural, antes de chegar, de fato, no centro de Bom Jardim, gasto de água desnecessário por falta de manutenção. E a gente pede encaricidamente às autoridades, pedimos a atenção de doutor Roberto Tavares, o presidente da Compesa, que isso venha a ser consertado o mais rápido possível, já que o nosso semiárido e o Agreste setentrional têm essa carência de recursos hídricos. Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado realizou uma auditoria especial, que apontou que Pernambuco tem o pior índice de distribuição de água per capita do Brasil. Isso acontece por conta de um fator natural, a falta de chuva, principalmente no Agreste e no Sertão. Mas o desperdício é o que preocupa. A auditoria identificou que metade da água encanada da Compesa, que deveria chegar nas casas dos pernambucanos, se perde em vazamentos de tubulações e adutoras, como os que mostramos no início desta reportagem. Os principais fatores que influenciam nesses vazamentos seriam a qualidade dos materiais utilizados, a idade das tubulações e a ausência de monitoramento, programa de monitoramento e prevenção. A Compesa fiscalizar onde tem vazamento? É, perfeito, exatamente. O foco da auditoria do Tribunal de Contas do Estado teve como base a região do Agreste, mas os problemas identificados no interior se repetem nas outras regiões. Esta auditoria já foi julgada pela segunda câmara do TCE, e assim que for publicada no Diário Oficial do Estado, obriga a Compesa e a gestão de recursos hídricos em Pernambuco a dentro de um mês apresentarem um plano de ação para minimizar os problemas apontados. E a execução deste plano será fiscalizada pelo próprio TCE. Foram expedidas recomendações para a Compesa e para a CEPLAG. As duas terão que apresentar um plano de ação, um cronograma de implementação dessas recomendações, e uma vez apresentado oficialmente esse plano, ele será acompanhado, monitorado, ao longo do tempo. Serão notificadas as duas instituições, eles terão um prazo de 30 dias para apresentar esse instrumento, o plano de ação. E esse plano de ação, o Tribunal de Contas do Estado faz todo o acompanhamento, né? Perfeito, nós faremos o acompanhamento até o momento que cessar aquela situação, até o momento que as recomendações serem implementadas. Existe no regimento da auditoria a obrigatoriedade de apresentar o plano de ação, e tem suas sanções. Claro que ele pode pedir a sua prorrogação, está previsto, mas é obrigatório a implementação do plano de ação e fica sujeito até a imputação de multa. A Compesa diz já estar ciente do desperdício, mas ressaltou que a perda de água, que é tida através de ligações clandestinas, também é preocupante. A companhia afirma ter equipes de prontidão para consertar qualquer tipo de vazamento, o mais rápido possível. A área de Campo Grande que você mostrou na reportagem, nós estamos fazendo a substituição dessas tubulações, tubulações antigas com tubulações novas. Um outro fator, gerenciar as pressões, instalar a válvula redutora de pressão. A Compesa tem consciência da necessidade de reduzir essas perdas, vem fortemente trabalhando com novas tecnologias, fortaleceu o corpo técnico e inclusive coroou todo esse processo, fechando esse convênio com o Banco Mundial, através do Consulado Britânico, no sentido de a gente intensificar, entregar, aprimorar e modernizar o combate às perdas reais e, sobretudo, também às perdas aparentes. Essa série de reportagens especiais, exibida aqui nessa semana no Ronda Geral, foi construída através de uma pesquisa feita pela produção de jornalismo da TV Tribuna e com a forte colaboração dos telespectadores, denunciando diversos problemas nas nossas redes sociais sobre o abastecimento d'água. Então, eu quero agradecer a colaboração de todos, através do nosso YouTube, youtube.com.br tvtribuna.pe, através também do nosso WhatsApp, 973071315, a colaboração da Compesa em trazer uma pessoa da área técnica, um responsável técnico para responder a esses questionamentos feitos pela população e pelos órgãos públicos de fiscalização também. Agradeço em nome da jornalista Rosineide Oliveira e parabenizar a nossa equipe de produção e de reportagem da TV Tribuna, a repórter Simone Santos, o cinegrafista Elias Valadares, que até fã-clube tem, viu, pelo trabalho que vem desempenhando ao longo de tantos anos aqui na emissora, e a nossa editora, a retada e rochedada, Edna Araújo. Olha, esse problema hídrico aqui no estado de Pernambuco é um problema muito sério no nosso Nordeste. A seca aqui em Pernambuco, especialmente no sertão, já é de conhecimento através de um processo histórico de cobrança também por meio da política, não é? Que atravessa séculos pela administração política. Então, hoje, tem inclusive uma reunião acontecendo em Petrolina, no sertão do estado, com representantes do governo federal, porque Petrolina deve sediar aí uma estrutura que será montada pelo governo federal para o abastecimento em áreas com crise hídrica aqui em Pernambuco e também outros municípios do Nordeste. Está tendo até uma marcha de prefeitos, essa marcha está terminando, acho que os prefeitos estão voltando para as suas cidades. Esses prefeitos foram até Brasília nessa semana para cobrar, inclusive, nessa pauta da marcha dos prefeitos ao governo federal, a questão de abastecimento d'água, especialmente aqui no Nordeste. E se descobriu aí que no sertão do Pajeú, foi uma reivindicação feita e, inclusive, com abertura de espaço para denúncia. Sertão do Pajeú tem um município chamado Santa Cruz da Baixa Verde, fica perto de Triunfo, naquela região ali de Triunfo. Que esse município é o único dali daquela região que não tem o abastecimento d'água da Cupesa pela adutora do Pajeú. Essa adutora que já está em funcionamento há um bom tempo, por conta do índice de relevo lá, se precisou fazer uma intervenção grande por parte da Cupesa, mas que Santa Cruz da Baixa Verde não tem. E a cobrança feita nessa marcha também e nessa reunião que acontece lá em Petrolina, no sertão do estado. Vamos ver se a coisa melhora, né? Para os sertanejos aqui do nosso estado, para todo mundo que sofre com essa escassez hídrica no Brasil inteiro, e também para você que paga a sua conta, você que é morador do Grande Recife, você que é morador da capital, paga a sua conta e a água não chega na torneira. Isso é um absurdo. 973071315, WhatsApp da TV Tribuna, aqui o telespectador participa, aqui você tem vez e voz.